Oi galerinha, hoje a gente vai fazer mais um vídeo, mas hoje a gente vai, eu vou te mostrar dois itens que eu comprei hoje, aqui dentro, eu, o primeiro é isso, quem sabe o que é isso, deixa nos comentários, eu já sei o que é isso. Isso daqui é um, um imã, que, consegue fazer várias coisas, e ele consegue pegar os outros imãs, então, para abrir, beleza, vocês disseram sim deus, sei que vocês querem abrir, uau, tudo isso para nada, ok, então, eu preciso apertar, na verdade, não precisa apertar mesmo, só estou sendo burro mesmo, ai, eu acho que eu consegui, ai, um rasgando, bom, foi bem pequenininho, mas eu consegui puxar, então, vou rasgando, aqui, ó, estou conseguindo abrir, vocês devem ver aqui, ó, e abri, abri, isso, isso aqui é exatamente o que vocês estão vendo, olha, eu posso só segurar um, isso daqui vai ficar faltando, ó, isso daqui é simplesmente um imã, você pode colocar assim, ó, você pode fazer assim, daí você pode colocar o outro aqui, grudou, grudou, viu, daí você pode fazer várias coisas, pode fazer assim, pode fazer assim, você pode fazer assim, eu acho isso daqui bem legal, olha, se tiver alguma coisa de, olha, não, não está grudando, não, 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 não tem alguma roda de ferro para grudar isso daqui, mas olha, e isso daqui eu achei bem legal, porque isso daqui é bem sensatório quando você faz isso daqui, né, eu achei bem legal então eu queria mostrar isso daqui pra vocês, porque essa daqui é a primeira vez que eu vou isso daqui revendendo eu ia querer um roxo, mas isso daqui também é uma coisa que eu gosto, então, conta e o outro item que eu tenho é isso não faço isso, faz isso, mas aí tá dizendo water game, então eu queria ver, né, eu não sei se aqui é um control, né, não sabe fica aqui, eu preciso de tesoura ó gente, dessa vez minha mãe tá atrás da câmera, por causa, porque meu pai tá fazendo ali um negócio pra arrumar então bora abrir eu não faço ideia como eu vou abrir isso daqui fala, deixa eu pegar assim não, não mudou, não, nada calma, eu consegui não não era nada, né como é que eu vou? eu faço lá por favor aê deu tá fazendo guarda, a gente precisa de água eu isso daqui abre vou colocar água isso daqui isso daqui é, isso daqui abre abriu abriu a pack isso daqui eu já vou já vou tá aqui rapidinho tá vazando ó gente, eu peguei há um tempinho pra descobrir isso, mas tá aqui, ó vou ficar aqui olha simplesmente aqui tem um triângulo e aqui tem vários triângulos, eu preciso colocar eles em ordem pra mexer eu preciso colocar isso isso aqui é meio difícil eu achei olha opa, eu tô quase lá opa, eu sou uma linda ok, tava tudo errado por favor eu quero que esse é uma piada, eu não tentei eu vou ficar sem batemha mesmo nada eu fiz o que eu tô fazendo de diferente o jogo disse construa o negócio water game que é um jogo de água obviamente eu sei muito inglês deixa eu só isso daqui é muito difícil olha isso daqui é um botão pra ele pressionar é que tem um bonequinho com ar daí quando eu clico isso daí ele vai dar um ar pra vir pro seu lado isso daqui é a mesma coisa só que ele vai pro seu lado um dia eu vou conseguir resolver isso então gente olha pra assistindo eu sei que eu tenho vários vídeos de abrindo brinquedos olha, finge que você tá jogando nossa, tá quase lá gente vocês tão quase vencendo esse jogo oh gente isso tá sendo muito bom eu acho que ele funcionou muito ruim esse jogo vocês não colocaram bem no lugar vocês fizeram uma pirâmide que nem eu e uau o jogo foi muito inexpectado então essa daqui deve ser a parte mais legal de todas que você fingiu que você tava jogando, né mas obrigado por terem vindo nesse jogo comigo isso é muito difícil e olha agora eu vou fazer aqui pra eu te mostrar cada um dos brinquedos que a gente vê e e e e foram as funções desses jogos e se vocês gostarem ó esse daqui é o nome desse daqui ó tá aqui ó o nome dele é Magic Games Maggots Magnético e então é um mágico um jogo mágico de magnetismo por causa que esse daqui é imã né imã tem magnetismo porque eles grudam esse daqui é o water game então esse daqui tem que tem vários tipos de water game eu escolhi esse daqui porque achei que era bem diferente de todos tipo tem aquele ali que tem é tipo de basquete sabe mas aquele ali é de ar sem água mas esse aqui é um water game então tinha que ter água né porque tem water né então espero que vocês tenham gostado por favor deixe deixe muito like e um abraço Jesus te ama tchau 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 tchau